A Polícia Federal começou a emitir o passaporte de emergência, que possui características diferentes do passaporte comum. O serviço está sendo prestado no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Mas fique atento em quais as condições que o solicitante se encaixa para adquirir o passaporte de emergência, que é válido por um ano no máximo. A Polícia Federal esclarece que o documento serve para condições específicas e emergencial, e devem ser devidamente comprovadas. Então vamos lá. Para adquirir o passaporte emergencial, as condições são as seguintes. Levar em conta a saúde de quem precisa viajar. Também em casos de proteção do patrimônio. A necessidade imprevista de trabalho. Ajuda comunitária. Interesse da administração pública. Catástrofes naturais. E conflitos armados. Esses são os requisitos para adquirir esse documento, que será entregue pessoalmente em até 24 horas. Siga as nossas redes sociais. Zug Conteúdo o tempo todo. Ajuda comunitária. Ajuda comunitária. Ajuda comunitária. Ajuda comunitária.